O Malabarista é o terceiro curta que ele dirigiu, inspirado em artistas de rua. Foram seis meses de trabalho e dois meses e meio para produzir a animação. Ele é um documentário em animação, então é um formato que não é tão utilizado. A animação geralmente vem com histórias ficcionais. Então ele foi construído... Primeiro foi feito entrevistas com vários Malabaristas de rua e depois eu criei um roteiro em cima dos depoimentos que eles fizeram e a gente construiu uma história em animação sobre um dia na vida de um Malabarista de rua e enquanto vai passando essas imagens os depoimentos aparecem intercalados de pessoas diferentes, cada uma com a sua história. O Malabarista é um dos curtas legitimamente goianos. Exibidos no Goiânia Mostra Curtas que completa 18 anos. A animação já é destaque em grandes festivais do mundo. Já são mais de 30 festivais que ele foi selecionado. E entre as seleções mais importantes está o Festival de Chicago, um dos maiores festivais infantis do mundo. E recentemente ele foi selecionado também para o Festival de Uelva, na Espanha. Esse ano, são cinco temáticas de mostra no evento. A Curta Mostra Brasil, que faz o padrão da produção nacional. A Curta Mostra Goiás, que são filmes feitos no estado de Goiás. A Mostra Animação, que faz um recorte de filmes feitos no Brasil, de animação. A Mostrinha, que é dedicada ao público infantil. Formação de plateia também. E não todos, né, são formação de plateia. Então, é... E tem também a Mostra Especial, que cada ano aborda um tema. Esse ano o tema vai ser sobre a... O gênero e a invenção, a mulher como... Não só a mulher como... É cineasta, profissional. Mas a mulher, que tem o mesmo espaço, que tem os mesmos direitos, que tem... Que ela pode estar em todas as funções do cinema. São várias oficinas. Uma delas, ministrada por Juliano Salgado. Ele foi indicado ao Oscar de melhor documentário de longa metragem na edição de 2015, pela realização da obra, O Sal da Terra. Estou tentando trazer alguma coisa que vai ser muito prático para os diretores e diretoras que estão participando da oficina, que é a ideia de como você pode estruturar uma ideia, um enfoque de filme, para que ele tenha uma pergunta filosófica, né, que o filme tenha alguma coisa para dizer que vai apelar o público, no cotidiano do público, que ele tenha dramaturgia, e ao mesmo tempo que ele encontre o seu modo de narração. O Goiânia Mostra Curtas acontece até o dia 7 de outubro no Teatro Goiânia. A entrada é de graça. A programação completa está disponível no site goianiamostracurtas.com.br. Os curtas goianos, eles têm uma visibilidade bem ampla, até fora daqui do Brasil, aqui também. Eu sempre frequento os festivais fora de Goiás, eu já frequentei também, e vi muitos curtas goianos.